FESTIVAL DE VERÃO Mas a paixão aumentou. E agora? Como levar adiante esse romance? Nunca conheci um homem como você. Sincero, verdadeiro. Palavras de amor com Carla Camuratti, Pedro Cardoso, Gianfrancesco Guarnieri, Gracindo Júnior. Amanhã em Você Decide. Amém. 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 Parece contente. Nick, o que há com você, meu bolinho de mel? Hillary, você esteve... Esteve o quê? Tomando suas precauções? Claro. Meu Deus, é verdade. Nick, não é o que você pensa. Esta calcinha esteve na mão de um outro homem. Eu posso sentir. Foi... foi meu pai. O quê?